Estarei abrindo hoje essa embalagem aqui de uma moldura para painéis 2D da linha Volkswagen geração 4, Salveiro, Paraty, Gol Na embalagem o que contém? Ela vem a moldura em si, padrão do painel na cor prata, grafite ou preto, você que escolhe e essas duas peças aqui, segue o padrão da marca Fiamont também, a maioria das molduras vem isso aqui e esses parafusos, eles vem no saquinho, não vem preso assim não é difícil focar aqui, são três parafusos normais, é Philips é você encaixa, o que eu fiz? Eu já coloquei um em cada furo aqui para servir como guia aí eu só puxei essas paletas, a chaveta aqui para dentro do parafuso pronto, está encaixado, você vai lá e parafusa até o final, está fixado aí aqui vai os parafusos do 2D que fixa a moldura junto ao DVD é muito importante, aqui na moldura, nessa aqui está escrito E e na outra ali está D o que significa? Lado E, lado esquerdo da moldura olhando o sentido do painel olhando assim, aqui é esquerdo, então você usa essa aba E deste lado parafuso até o fim e vai ficar igualzinho a outra é isso, eu vou estar fazendo a montagem no painel aqui e em breve eu estarei postando vídeo da montagem passo a passo também espero aí que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixe um comentário que eu respondo falou? Ah, não é uma coisa importante né, vamos pôr o 2D aqui para ver como fica o 2D não encaixa pela frente, estou com esse modelo aqui ó, 5880, é complicado filmar com as duas mãos aqui mas é ele, o que acontece? Ele não entra pressionando pela frente da moldura aqui, ele entra somente por trás pronto, ele encaixa facinho ó, colocou ali, aí é só empurrar até o fim ó, pronto e depois parafuso aqui, fica assim ó, perfeitinho detalhes, os botões de piscar alerta e luz, no caso dessa vez, luz de caçamba, ficam deitados todos né igual para ti, vai ficar deitado, o original seria em pé, então esse é o visual que vai mudar no seu carro muda o padrão né, de vertical para horizontal outro contra, que eu acabei de ver, mas como eu não testei, não dá para afirmar ainda esse meu 2D aqui ó, a tela dele ele inclina, ele faz assim ó, faz esse movimento o que acontece ó, o DVD está totalmente faceado aqui ó, com a moldura eu acredito que se eu for clicar para abrir, esse DVD vai travar aqui ó vai começar a raspar, ou nem vai abrir, provavelmente nem abrir então eu acho que é uma falha, deveria ter um raio aqui ó, que aliviasse esse movimento que o 2D faz para 2D que não sai à frente e não mexe, perfeito mas esse meu no caso aqui, ele sai para pôr o DVD então ponto muito negativo aí, caso ele não venha abrir mas é isso aí, espero que tenha ajudado, falou